Na sua opinião, qual a importância do Vale Cultura? Eu acho que o Vale Cultura é um dos momentos mais... ele marca um dos momentos mais transformadores, né? Porque ele acha que ele tem a função absolutamente correta de trabalhar o acesso da população, e não apenas a produção, o fomento, né? Então, ele se envolve com o espectador potencial, que é todo brasileiro, que é toda a população, e, portanto, com isso ele está facilitando a produção, inclusive de uma outra maneira, que eu acho, inclusive, muito mais forte, muito mais interessante, muito mais expressiva. Imagine você, se todo mundo comprasse cultura, como compra agrião, como compra legumes, como compra comida, como compra... Nós não precisaríamos, provavelmente, de tantos apoios de fomento, na verdade, porque a gente já teria o consumo garantido, né? Então, acho que... e, sobretudo, é um ato do governo em direção ao direito do brasileiro de participar de uma produção cultural brasileira. Então, é fundamental.